Ficou um patinho, né? Ah, dona Mão! Dona Mão! Vou dar o pescoço dele. Vou colocar ela no galho de pau, né? Tá cansadinha, pra ver se ouvir. Pô, dá pra trazer o celular, hein, Donil? Vai lá... Ah, pô, Lila, vai! Ah, já vai perturbada, meu! Vou colocar ela aqui na árvore, aqui, ó. Salvamento do bicho preguiça. Vai! Isso, vai, vai! Vai, senão o cachorro vai pegar você. Vai! Vai! Tem uma unha que Deus lhe pegar... Nossa, tá justinho, pô! Aí, agora ela vai embora. Agora não tem perigo dos cachorros pegar lá. Natureza perfeita. Eu não sabia que tinha bicho preguiça na Mata Atlântica. É muito legal, muito legal. E ela vai pegar o cigarro aqui, mas... Ah, ela vai embora, ela vai... Ela vai pra cima da árvore e vai embora. Aqui, mãe. Ah, já era, agora já foi. Valeu!